Histórias UAL Histórias com História Cinco minutos com... Carlos Varelas, o bom colaborador da UAL é aquele que consegue fazer várias coisas e passar por vários desafios e conseguir bons resultados, como é o seu caso? Eu penso que esse é realmente o caminho e isso é adequado dizer porque acho que nós temos que estar sempre preparados para novos desafios e isso é um incentivo para nós próprios. Hoje em dia é um grande desafio estar no Gabinete de Apoio a Doutoramentos e Mestrados? É, estou lá há coisa de três, quatro meses. Que balanço faz? É muito positivo, muito positivo. O trabalho é duro mas chego ao fim do dia com a sensação de satisfação ter o trabalho desenvolvido, feito e pronto, isso para mim é muito bom. As pessoas com quem lida são pessoas já... já ultrapassaram uma primeira liga, vamos dizer assim vão para uma segunda ou para uma terceira liga com essas não se pode errar, não diria mas são pessoas mais exigentes. Sim, há que ter uma atenção especial quer dizer, a atenção há que ter com todos mas as pessoas e quando atingem um nível supostamente pelo menos académico mais elevado têm uma exigência também maior habituam-se também a certas situações há uma maior exigência naquilo no seu dia a dia pronto e isso também faz com que da nossa parte nós tenhamos atenção a todo o tipo de detalhes para que as coisas consigam funcionar e correr bem. Estamos bem em mestrados e doutoramentos na UAL? Sim, sim eu penso que realmente estamos bem e a crescer bastante. Cada vez mais gente com vontade de melhorar ainda acima do que já conseguiu. Sim a licenciatura se calhar começa a revelar-se para a maior parte dos alunos insuficiente e as pessoas também têm aquela necessidade de cada vez mais procurarem mais especializações mais cultura enfim quer dizer o meu caso também é esse eu vou agora defender o mestrado pronto e no entanto por isso mesmo sentiu que sim por necessidade é bom para os neurónios também que não param não é? E depois acaba por se revelar enfim uma isto ao início uma pessoa quer fazer e depois acaba por ter um certo retorno também mesmo a nível pessoal também posso falar dessa maneira a nível de enriquecimento pessoal. A UAL tem acompanhado também esse enriquecimento tem sentido tem crescido profissionalmente tem crescido como homem também trabalhando aqui? Sim tenho crescido como homem não posso dizer que não a nível profissional porque também é verdade Mas quer mais? E quer mais claro É uma boa ambição? Eu acho que é o que nós todos podemos esperar Devíamos ser todos assim Quando trabalhamos todos os dias e quando cumprimos as nossas metas chegamos a uma situação em que realmente achamos que é justo que a progressão seja contínua Carlos o que é que a UAL tem que as outras universidades não têm? É uma pergunta quase obrigatória nestas conversas e já foram mais de 20 com colaboradores da casa o que é que acha? Eu diria que a UAL tem tudo o que as outras não têm tudo o que é de bom e falo com conhecimento porque frequento aquela licenciatura e o mestrado Quantos anos do UAL? De trabalho a nível profissional são 24 É uma voz bastante credível para dizer o que é que a UAL tem e o que as outras universidades não têm As pessoas falam muito do ambiente da relação quase familiar são realmente uma família as pessoas que aqui se movimentam diariamente e isso ajuda ao desempenho dos professores ao desempenho dos colaboradores ao desempenho dos alunos concorda com a ideia? Concordo plenamente A relação interpessoal que aqui se verifica é forte é forte é atenciosa e muitas vezes até com preocupação de ajudar o próximo quer dizer em situações que não têm bem a ver com o universo académico mas às tantas a ligação torna-se torna-se mais próxima pronto e isso a ligação as relações aqui na universidade é um fator muito importante que leva se calhar os alunos a não esquecerem a autónoma tanto quando estão cá a estudar e depois no futuro a relembrarem a faculdade como há alguns casos que eu conheço pessoalmente que ainda hoje falam com saudades dos seus tempos daqui não é? Exatamente São boas memórias que ficam Sim Carlos Varelas Gabinete de Apoio aos Mestrados e Doutoramentos Mais uma História Autónoma Histórias UOL Histórias com História 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 de Apoio